Vejo o vazio, tão lu e frio, do nosso lar Sinto a saudade de uma verdade que foi amar Da inconstância, olho a distância entre dois mares Vou-te esperando, sei lá até quando, até voltares Não, não, não queira mudar o norte ao meu intento Pois que da sorte eu ando ausente para meu tormento Volta depressa, pois se é tanto já cheguei Já perdoei há muito tempo Os dias morrem e as noites correm na mesma espera Porque não vês, se tu me tens à tua espera Pobre de mim, que vivo assim, buscando o norte Vivendo a dor de um frio amor Fugido à sorte, não, não, não queira Mudar o norte ao meu intento Pois que da sorte eu ando ausente para meu tormento Volta depressa, pois se é tanto já cheguei Já perdoei há muito tempo Quem me der a voltar aos verdes anos Ser como um mal me quer Simples criança Não ter do teu amor Os desenganos Nem sofrer dos teus beijos A lembrança A ver sempre em meu peito A primavera De garota estufada De garota estufada E libertina Não conhecer saudades Quem me dera Pois já tive um calvário em pequenina Destino do meu sonho de criança Tendo por calvário Tendo por calvário a esperança Do azul dos olhos teu Destino desta cruz que é meu calvário Contas veias de um rosário Que eu tenho para dar a Deus Calvário muito meu Onde brinquei Onde brinquei E construí castelos Luz de desejos Calvário onde te vi Onde te amei A sombra do calvário Dos teus beijos Se o meu cantar É triste São lamentos Anseios De um sonho vivo De menina Os anos Os anos São lembranças São tormentos Desfeitos No calvário No calvário No calvário desta sina Desfeitos Desfeitos Que eu tenho A velha alcoveta Para saber dele A velha pegou nas cartas Seventas fartas De mãos tão sujas E antes de as embaralhar Pôs-se a granjenar Pôs-se a granjenar Como as corujas E antes de as embaralhar Pôs-se a granjenar Como as corujas Ele não vem Minha filha Dilo a espadilha A maus a goios Há também uma viagem Um personagem A dama dois Há também uma viagem Um personagem A dama dois Este cundo É o meu fraco Toma um pataco Tia macheta A velha guardou as cartas De sebo fartas Sob a roupeta A velha guardou as cartas De sebo fartas Sob a roupeta Caíram três badaladas Fortes, pesadas Três irmãs gêmeas Cá fora nos portais Frios, cantam vadios Feias blasfêmias Cá fora nos portais Frios, cantam vadios Feias blasfêmias O Fidalgo não voltou-se Verão-os proa Até ser dia O Fidalgo não voltou-se Verão-os proa Até ser dia E desde nessa noite Que existe O Fado triste Da moraria E desde essa noite É que existe O Fado triste Da moraria O Fado antigo Era Pimpão e Valentão com o seu chapéu burguês Era Maltes e Bebarrão Era Maltes e Bebarrão e muita vez Era Brigão Mas era assim talvez mais português Por todos já estão esquecidos Retiro-se em antigas hortas E agora fora de portas Que só há chalés construídos Só há chalés construídos Esses tascos Divertidos Nas cinzas do Carnaval Iam pra lá Não lhes minto Beber o bom vinho tinto O Zé Bento O Zé Bento Audaz na cela E uma artista grande estrela Oi, são bem o nome dela A genial Angela Pinto Saudoso do tempo passado Dos Ginguinhas do Barreiro E dos Jorge Cadeia Dois nomes que deram pra Se é maior o rei do fado Não me passa da memória Entre os novos cheios de glória Houve uma voz mais sincera Fadista como a severa Vão saber quem ela era Era a Maria Vitória Fadista como a severa Oi, era a Maria Vitória